E aí, meu bom tripé, você acredita que as minhas crianças não gostam de Papai Noel? Fala que não existe e tudo, né? Mas eu, quando eu vou no Xoto, até sento no colo do Papai Noel. A Jussarinha fala, você não tem vergonha, pai? Eu, que vergonha, você já tá velho. Aí eu falei pra ela, se você é velho ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Eu gosto de Papai Noel, hein? Pedro, corta o Bob, meu. O Bob é sensacional, Diguinho. Corta o Bob. Ele tem o mesmo espírito que eu, cara. Que cara ridículo, meu Deus do céu.